Questão por regiões, o Nordeste, o Norte do país ainda continua puxando essas taxas de analfabetismo? O que determina, independentemente da estrutura etária, o que determina hoje a elevada taxa de analfabetismo no Brasil é exatamente o maior índice que eu encontro na região Norte e na região Nordeste do país. Se eu olhar para a região Sul, principalmente na região Sul, eu vou ter as menores taxas de analfabetismo mesmo entre a população mais idosa e o mesmo eu vou encontrar depois na região Sudeste. Houve pontos que podem ser destacados aí, tipo assim, de iniciativas do setor público que fizeram com que essa taxa se reduzisse de 56% para 9,6%? Olha, a primeira grande iniciativa foi o investimento maciço na construção de escolas, quer dizer, o aumento da oferta de oportunidade de ensino para as crianças. Quem tem mais idade, os avós e os pais com mais idades e os filhos que hoje, no passado, tiveram acesso à escola, bem se lembram que acesso à escola pública há 30, 40 anos atrás, as mães precisavam entrar na fila para matricular o seu próprio filho numa área próxima à sua própria casa. O que nós tivemos foi uma expansão da rede de ensino público, principalmente na educação fundamental no país. Então, a oferta de escolas aumentou, criando condições de absorção das crianças. E nas áreas rurais brasileiras ou dos municípios menores brasileiros, também houve um esforço muito grande, inclusive pela contribuição não só de fundo de educação, como também do próprio fundo de participação do município, o FPM, que levou os municípios e as prefeituras a investir no sistema de transporte escolar, trazer as crianças das áreas distantes, inclusive das áreas rurais, para as escolas. Então, aumentou a oferta do sistema de ensino, criando a oportunidade de universalização do acesso à escola. O desafio que nós teremos daqui para o frente não é mais construir escolas, e sim fazer com que em cada escola a qualidade do aprendizado seja mais eficiente. E para isso, tem que se fazer um investimento também muito grande no aperfeiçoamento do sistema de ensino e reforço ao próprio professor, inclusive oferecendo mais atrativos. Queria ter a oportunidade de a gente mergulhar um pouco mais numa relação entre analfabetismo, renda. Qual é a relação que tem entre analfabetismo e renda e faixa etária? Bom, esse é um tema que já se vem debatendo no Brasil há décadas, e os dados do Censo de 2010, mais uma vez, revelam que quanto menor o nível de renda da população brasileira, maior a proporção de pessoas com nível de analfabetismo elevado. Então, eu disse, 9,6% da população é analfabeta. Agora, se eu dividir essa população por faixa de renda e for estudar a população que tem renda com menos de R$ 70,00, o que é essa renda de R$ 70,00? Renda média por indivíduo dentro de cada domicílio. Se eu tiver numa família, quatro pessoas, e a renda domiciliar de todos que tiveram alguma fonte for R$ 280,00, a renda média vai ser R$ 70,00. Toda família que eu encontrar uma renda média menor do que R$ 70,00, eu nelas encontrarei uma taxa de analfabetismo que não é aquela de R$ 9,6,00. É de 30%. 30% das famílias que têm renda com menos de R$ 70,00 em média, 30% delas têm pessoas com 15 anos ou mais analfabetas. Isso na área urbana. Na área rural, eu tenho 60% da população analfabeta dentro do grupamento com menos de R$ 70,00, em média, dentro da família. Então, é claro que o baixo nível de renda não cria oportunidade da educação da criança e depois, quando essa criança amadurecer e envelhecer, ela vai continuar analfabeta. E isso também explica o não acesso à escola, o ingresso prematuro no mercado de trabalho. E aí eu vou ter analfabetismo combinado com o trabalho infantil, que são duas combinações extremamente negativas para essa população, pela próxima geração, todos que estiverem nessa situação. Quer dizer que, de fato, não é balela aquela coisa que se diz que para se ter bom nível de renda, tem que ter um bom nível educacional. O que a pesquisa diz sobre isso? E eu diria que a recíproca também é verdadeira. Para ter um bom nível educacional, é fundamental que você tenha renda. Então, essas duas... Uma coisa alimenta a outra. Exatamente. Você tem essas duas absolutamente associadas. O poder explicativo de uma variável é igual ao outro. Com um bom nível de renda, você tem educação. E com educação, você abre as portas para ter um bom nível de renda. Portanto, o que cabe ao poder público é investir na educação. A série especial Retrato do Brasil fica por aqui. No programa de hoje, você acompanhou detalhes sobre o analfabetismo, segundo a avaliação do Censo Demográfico de 2010, apresentada pelo presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br.tv Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. No próximo programa, você vai saber melhor como moram os brasileiros. Contamos com a sua participação. Até lá. Tchau. Tchau.